Eu acho que você é pequeno, pode ter que ver Mas você já tá gravando Quer apanhar? É hora de matar! Tira a moçada! Caraca, tá bom! A borra dele fica muito pra dentro, mãe Tá muito, tá muito, tá machucando aqui? Eu não Tenta tirar agora, você mesmo, tirar Tira o capacete, você mesmo, pra tu aprender, pô É assim, cara, nas laterais Só você jogar pra trás, ó Joga pra trás, assim, assim Eu ajudo, Tira Tá vendo isso aqui? Isso, o outro Isso Agora você abre Espera, não! Abaixa aqui, Tira Deixa ele fazer, Gabriela, quer aprender Tem que tirar o negócio aí Isso, aí abriu Caraca, muito justo, Matheus Caraca Caraca, muito da hora, velho Olha o verde, o verde fica em boa de dor Muito foda Vale a pena O verde, acho que fica um pouquinho frouxo em tu Deixa eu ver E o verde nem entra Caraca, mano O verde nem entra O verde em tu, só que teu é alto Tu nem dá, mano Não, dá sim Caraca, olha isso, cara Caraca, mano Sua cabeça é muito segura Mas pelo menos o vermelho tem, mano Parece um pouco Aí quando tu vai fazer o Recomenda a coelha, aí tem que tirar a medida, né? Tipo assim, como tua cabeça é grande Eu recomendo tu fazer coelha, tu fala assim Pô, foi na casa de um amigo lá e me conhece Fala que o capacete ficou um pouco assim, um pouco grande Desse modelo aqui, ele vai te pedir as medidas Quando você quiser fazer um pouquinho maior Aí vai dar um negócio de boa, entendeu? É, agora deixa eu ver Tu já entende dessas paradas Quando eu for pedir, aí tu faz os bagulho Sim, às vezes eu quero falar Às vezes eu gosto Pode parar de gravar? Tá Não, não